Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Carlos Araújo e esse é mais um episódio do Comex na Prática, a nossa websérie sobre comércio exterior e logística que fala com quem está na prática. A gente vem fazendo isso desde janeiro a cada mês, a gente traz um especialista aqui e que vai falar para a gente como a coisa acontece do outro lado do balcão, como a coisa acontece no mundo real e não só nos livros. E enquanto a gente prepara esse conteúdo, no mês em que a gente oferece esse conteúdo a você, é o mês que se comemora o dia do logístico, o dia do profissional da logística, e eu não poderia perder a oportunidade de trazer um especialista aqui. O nosso convidado hoje é Hélio Meirinho. Hélio é, para mim, é uma das pessoas mais atuantes nas redes sociais, LinkedIn, YouTube, que fala sobre logística e hoje a gente vai falar da logística do futuro e não da do que passou. Tudo bem, Hélio? Olá, Carlos. É um grande prazer estar participando aqui com vocês e falando desse tema fascinante aí que é logística, né? Então, parabéns aí pelo programa e espero que a gente possa aí compartilhar várias ideias bacanas aí sobre a logística daqui para frente. Pois é, a gente falou muito em vários episódios, inclusive você participou de uma live com a gente bem no começo ali da pandemia, o que estava acontecendo, e ficava todo mundo muito preocupado com o que aconteceu, de que jeito que vai, era pandemia para lá, pandemia para cá, mas a gente sobreviveu a tudo isso e vai sobreviver. E o que a gente tem que pensar é como é que a logística está hoje e o que vai ser daqui para frente. Parar de falar de pandemia não é porque ela deixou de existir, né? Mas é que efetivamente a gente tem que pensar na coisa adiante. E aí uma coisa que eu acho que é latente para todo mundo. Qual é o papel da logística nesse mundo atual? Como é que você vê a importância da logística? Bom, Carlos, a logística, na verdade, ela move o mundo, né? Vou até aproveitar esse espaço aqui porque é muito comum as pessoas fazerem uma associação de logística com apenas transporte, né? Mas logística é muito mais do que transporte, então houve aí uma gama de atividades, né? Eu costumo dizer que o profissional de logística tem como grande missão otimizar os fluxos, né? E aí basicamente três fluxos. Os fluxos de produtos, né? E aí nós estamos falando de produtos acabados, matéria-prima ou qualquer coisa que precise ser movimentada, né? Os fluxos de informações e os fluxos de pessoas. Partindo dessa premissa, a logística tem uma função primordial aí nesse momento de retomada, né? Aliás, também vale a pena destacar aqui que a logística nunca foi tão falada como nesses últimos tempos, né? E se portou muito bem. Então, eu acho que grande parte da sociedade começou a enxergar a logística de uma outra forma, porque se a gente parar e pensar, os serviços essenciais, todos eles, né? E a gente está falando das áreas de saúde, das áreas de supermercado, né? Segurança, todas elas continuaram a funcionar graças ao empenho dos seus funcionários, né? Das suas equipes, mas também graças a toda uma equipe de infraestrutura, né? Para suprir os supermercados, para suprir os hospitais, para suprir todas as áreas essenciais. Então, a logística tem um papel primordial na retomada da economia, né? A gente que gosta também de falar de comércio exterior, né? Um dos grandes desafios aí que a logística vai ajudar a gente a retomar isso de forma mais rápida ou não é o restabelecimento, né? Dos fluxos de transporte, tanto das questões das aeronaves, quanto dos navios, né? Dos fluxos de contêineres. Então, a logística tem um papel primordial nessa retomada aí. Eu lembro muito bem de uma brincadeira, que na verdade era muito séria, logo no começo falava assim, fique em casa, não saia de casa. Mas para a logística é dizendo assim, você não, você tem que continuar na rua, porque sem a logística, abastecimento de alimentação e todo o restante não estaria... Eu não posso imaginar se a logística estivesse também sentadinha dentro de casa e não estivesse indo à rua fazendo o seu papel. E aí, eu quero uma segunda pergunta com você. Quais são os efeitos de tudo que a gente viveu até agora, de tudo que vivemos na logística? Foi a oportunidade de evoluir em alguma coisa ou não? Ela já existia e a gente nunca viu isso? Eu acho que de uma forma geral, Carlos, a pandemia foi meio que quando a gente aperta aquele botãozinho de fast forward, aquele que vai agita. Então, eu acho que em todas as áreas, ou na maioria delas, a gente teve uma evolução aí nos últimos três meses, uma evolução de dez anos. Eu vou dizer que a pandemia foi o antídoto contra a procrastinação. Uma série de coisas que todo mundo queria fazer, mas estava esperando a menor oportunidade, chegou agora e teve que fazer. A gente viu isso no ensino à distância, a gente está vendo isso no home office, numa série de atividades e na logística também. A logística sempre esteve presente, desde os primórdios, todos nós aqui usamos logística, talvez até sem fazer muita associação que está fazendo uma atividade logística. E a gente também, de logística, nesses últimos tempos aí, teve que fazer várias adequações. Então, podemos citar, por exemplo, as questões relacionadas à mobilidade urbana, que é um dos aspectos logísticos extremamente importantes nas grandes cidades. Por muito tempo, Carlos, eu, você e todo mundo, quando a gente queria contratar algum serviço ou ir a algum lugar, a gente fazia aquela pergunta clássica, que horas que funciona? E a resposta era sempre a mesma, horário comercial. E eu já tentei pesquisar de onde vem esse tal horário comercial, nunca ninguém conseguiu me responder, mas todo mundo trabalhava naquele horáriozinho. E isso, cara, gera um fluxo concentrado de pessoas se deslocando naqueles horários. E eu sempre me perguntei por que não existiam horários alternativos, e todo mundo falava, não, porque é assim, né? Parecia o filme da auto da comparecida, né? Não sei, só sei que foi assim. E aí, agora, diante da pandemia, eu vi várias empresas se reorganizando, e organizando, por exemplo, em questão de horários, né? Empresas trabalhando em horários deslocados. Então, eu acho que, se a gente souber aproveitar, tirando qualquer aspecto relacionado às questões de saúde, às questões sociais, às questões econômicas, né? Se nós pudermos lá fazer aquelas lições aprendidas, e é um exercício muito importante, a logística também vai ter várias lições aprendidas, como essa da unicidade, como, por exemplo, da desburocratização, de uma série de fatores, né? De poder ajudar no crescimento do delivery. A gente está tendo o e-commerce aí explodindo, e aí isso precisa de uma infraestrutura logística. Então, acho que nós vamos ter uma oportunidade imensa de olhar para isso tudo que aconteceu, e aprender e aprimorar. O que eu torço é para que a gente não regreda em alguns aspectos, que a gente aproveite as coisas boas que aconteceram e continue melhorando, né? Pois é, você que está nos vendo e ouvindo, se você está curtindo isso aí, deixe seu like aí, é muito importante para a gente, deixe seu comentário, que na medida do possível a gente vai responder a tudo isso. É, a indústria de produtos para a saúde, tanto quanto as outras, tem controles específicos, como o lote de validade. e eu fico me imaginando, você falou aí na questão da desburocratização, uma das coisas que na importação foi completamente desburocratizado foi essa necessidade de apresentar documentos na liberação de qualquer situação, e na importação passou assim. Como é que a logística cuida disso, de algo tão importante como lote, validade, para onde vai e o que vai? Como é que isso é feito? Bom, Carlos, eu tive a oportunidade de trabalhar em duas grandes indústrias farmacêuticas durante a minha jornada com o executivo de logística, e posso te dizer que grande parte das indústrias farmacêuticas e todas as que eu passei e visitei, elas são extremamente eficientes e eficazes em termos de acompanhamento desses fluxos aí que nós falamos. Então, por exemplo, hoje não sai nenhum medicamento de dentro de uma indústria farmacêutica sem ter a questão da rastreabilidade do lote. Isso por vários aspectos, mas principalmente pelas questões regulatórias, mas também pelo cuidado que a indústria farmacêutica tem. Então, só para você ter uma ideia, eu por muito tempo fiz inventário em várias indústrias farmacêuticas e às vezes faltava, tinha diferença de um frasquinho e aí a indústria farmacêutica, para ela, não era qualquer frasquinho, era aquele frasquinho daquele lote, daquela variedade. Então, isso é uma preocupação muito grande que a indústria farmacêutica tem com a questão do lote, dentro do armazém, com a questão de temperatura, com a questão de umidade, com a questão de controle de praga. Então, é um segmento bastante específico que reúne umas características que precisam ser muito bem entendidas pela indústria farmacêutica e pelos profissionais que lá atuam. Então, normalmente, os profissionais que atuam na logística da cadeia farma, eles têm que ter algumas competências bem diferenciadas, como, por exemplo, essa que você citou. O que eu vejo, Carlos, é que a gente também não pode querer desburocratizar e negligenciar alguns parâmetros importantes para o controle de algumas situações. Então, por exemplo, a gente está trazendo um produto de fora e aí a gente, no afã de querer ser rápido, a gente acaba negligenciando algumas coisas. Esse produto vai para o consumo humano e aí, por algum motivo, tem um problema, você não consegue fazer o caminho de volta. Então, é importante. E um detalhe, cara, eu acho que, às vezes, a gente confunde ser ágil com ser rápido. São duas coisas, na minha concepção, distintas. Ser ágil é você dar serenidade nas coisas, obedecendo lá alguns conceitos. E ser rápido é você sair meio que atropelando. Então, eu acho que, às vezes, a gente meio que se confunde e aí quer ser rápido. E aí deixa de fazer algumas coisas que são importantes, como, por exemplo, controle de lote, esse tipo de coisa. Então, na indústria farmacêutica, isso é sagrado, a gente não abre mão desse tipo de coisa. Interessante a sua colocação de ser rápido e ser ágil, porque quem não é do ramo acha que tudo é muito demorado, mas tem protocolos que não podem ser eliminados, não podem. Uma máscara que teve um problema e foi importada da China. Qual lote que você importou? De onde veio? Como é que você controlou isso? O que está acontecendo hoje é que a Anvisa está dizendo o seguinte, ó, esse controle no passado, você tinha que me apresentar muito detalhadamente, antes de eu te liberar. Agora não. Agora eu te libero, mas você tem que continuar fazendo isso. E aí fica claro para mim que um software especializado é uma ferramenta importantíssima nessa gestão, porque você não tem como fazer isso no Excel, numa planilha, numa ficha colada na prateleira. É, eu costumo dizer, Carlos, e ao longo do tempo aí eu tenho aprendido que tecnologia e logística, elas andam lado a lado e provavelmente os maiores avanços logísticos que nós temos observado ele é decorrente, né, da aplicação da tecnologia para suportar esses avanços. Então, nós estamos falando aí de rastreabilidade, de acompanhar volumes muito expressivos de informações, é notório que nós precisamos ter sistemas que nos possibilitem fazer isso de uma forma mais rápida. Então, por exemplo, hoje dentro das indústrias, nós já temos hoje sistemas chamados WMS, Warehousing Management System, que você consegue identificar que lote tem que sair primeiro. Então, a indústria farmacêutica pode falar, esse lote aqui, mesmo ele estando vencido primeiro, com o prato de crescimento primeiro, ele não vai sair, ele vai ser bloqueado. E aí o próprio sistema orienta lá os separadores a falar, esse lote não pode pegar. e se por algum acaso o separador inadvertidamente for lá e pegar, na hora que for para sair, o sistema vai precar. Então, hoje nós temos bastante tecnologia já embarcada nesse tipo de operação e não dá para ficar improvisando. Eu acho que é importante a gente ter essa retaguarda de sistemas de informação, porque a gente lida com um volume gigante de informação e tem que ser ágil para localizar essas coisas. Então, imagina, tem que fazer um recall de um determinado medicamento e tem que ficar procurando em planilha de Excel ou em papel. Tem que ser bastante ágil. E nos dias atuais, esse já é um software acessível a pequenas, médias e grandes empresas que você tem para todos os tipos de orçamento. A própria Mainô mesmo tem um módulo da Mainô que trata disso com bastante cuidado. Conto a isso que você falou aí, a gestão do pedido, o processo, onde entra, o que vai sair, tudo feito de forma online e acessível. Porque a gente, no passado, pensava assim, a gestão de tudo isso precisa ser uma ferramenta muito cara, muito complexa. E o que acontece hoje é que não, é que isso está na ponta do dedo. E a própria Mainô é um caso assim que tem algo acessível. A tecnologia, Carlos, ela vem se tornando mais acessível. como um eletroeletrônico que a gente comprava antigamente muito caro, hoje ele está mais acessível e os próprios softwares estão ficando cada vez mais acessíveis e bastante segmentados. Então, a gente hoje já vê um leque de opções bastante específicas para algum segmento. Você está falando uma coisa aí que me chama a atenção que não dá para você pegar o que você tem dentro de casa e dizer assim, eu vou contratar dois, três programadores e vou ajustar para mim. Isso costuma, costuma não, isso na maioria das vezes dá errado. Por quê? Porque o mercado já tem ferramentas nichadas, próprias para aquele negócio. É, eu vi um artigo que você participou da revista LogWeb, não foi? Pois é, lá uma das coisas que a gente, que eu vi, que eu li é o novo normal da logística, é uma palavra que está virando moda. Qual vai ser o novo normal da logística daqui por diante? Cara, a gente tem algumas tendências aí que podem vir a se concretizar, quando a gente está falando de tendência pode acontecer ou não, mas a gente vem observando que cada vez mais a questão do delivery da entrega em casa vai se consolidar, a gente vem observando aí que o crescimento do e-commerce já era bastante expressivo, né? E agora, nesses últimos meses aí, com a restrição de circulação, adquiriu novos consumidores. Então, acho que essa é uma das tendências em que cada vez mais nós vamos ter empregas domiciliares. E isso vai gerar algumas oportunidades, né, Carlos? Hoje, por exemplo, para você receber algo na sua casa, você tem alguns horários de preferência, só que isso traz um barraço para o cara de logística. Imagina se ele tiver que sair com um veículo com dez empregas cada um querendo naqueles horários. Então, a gente vai ter algumas alternativas, como, por exemplo, você vai poder comprar alguma coisa e pedir para entregar numa loja de fast food que seja perto da sua casa que vai ter um locker, vai ter um armário lá onde vai ser emprego. Então, essa é uma das tendências que me parece que vão acontecer mais. A outra, Carlos, é que, com o advento também do comércio eletrônico, algumas lojas vão entender que não vão precisar mais ter uma quantidade imensa de lojas físicas. Eu percebo que, provavelmente, a gente vai ter uma tendência de lojas físicas se tornarem lugares de experiência. Antes, você vai lá para manusear o seu celular novo, ou para experimentar uma camisa, não necessariamente vai ser um local de compra. E aí, com esse enxugamento de lojas, provavelmente, essas lojas que vão deixar de existir para vender coisas, elas vão ser para estocar coisas mais próximas de você. Então, o que todo mundo de logística está tentando fazer é estar mais próximo do consumidor para que, quando você compre algo, isso demore menos tempo, que esse ciclo entre pedir e comprar seja feito mais rápido. e uma das formas é ter tecnologia e estar fisicamente mais próximo do cliente. Então, existe uma tendência da dark store, ou seja, lojas sem iluminação que vão funcionar como pequenos depósitos para estar mais próximo de você. Uma outra coisa que está tentando para acontecer é uma melhoria, provavelmente, nos sistemas de transporte das grandes cidades. Um avanço do home office, esse é um dos paradigmas que foram definitivamente quebrados, eu converso com muitos empresários que parte da sua equipe já não volta mais para os escritórios, a gente vai ter um deslocamento dos profissionais para outros centros, para talvez não faça muita diferença você ficar sediado aqui ou ali se você vai entrar à distância. Então, a gente vai precisar de uma mobilidade em termos logísticos diferente. E um outro fator que talvez impacte e talvez tenha um impacto no comércio exterior, Carlos, é que eu vejo muitos dos nossos clientes lá da HRM repensando o seu modelo de compra. A gente atua hoje com um grupo de empresas que trazem muitas coisas importadas e que aí, face a esse momento recente que passaram, já repensam se vão manter todo o seu portfólio de produtos sendo importado, se vai começar a desenvolver coisas nacionais. Então, me parece que vai haver um reequilíbrio entre as cadeias de suprimento e talvez quem era muito focado em só importar pode ser que opte em outras alternativas. A gente deve observar aí uma redução de concentração de compra em apenas fornecedores específicos. Todo mundo está tentando espalhar um pouco mais para que, se aconteça um movimento desse de novo, você tenha um leque maior de alternativas. Isso tudo vai mexer um pouco com as questões relacionadas à cadeia logística. A gente está tendo aí vários redesenhos já das coisas que estão acontecendo e pode ser que a gente tenha esse novo normal. E, é claro, a gente vai ter cada vez mais o uso intensivo de tecnologia. Eu acho que esse momento também serviu para que as empresas que tecnologicamente já estavam um pouco mais preparadas, elas conseguiram se adaptar de forma mais rápida. Então, acho que a tecnologia em termos de automação de armazém, em termos de interface com fornecedores, isso vai cada vez mais ganhar força. Pois é, você falou de estar mais próximo do consumidor, que eu já ouvi um termo chamado última milha ali, como é que vai entregar isso próximo dele. Isso me chama a atenção um ponto que eu também já ouvi falar da logística tributária, uma terminologia que alia o ponto em que a mercadoria vai ser distribuída com facilidades logísticas. Então, eu não vou nem falar que isso é uma tendência, mas isso já deve estar no radar das empresas há algum tempo e chegou a hora dela colocar isso em prática. Olha, Carlos, se tem uma das coisas que para nós de logística é muito difícil a gente explicar para quem não mora no nosso país essa questão tributária. Eu acho que durante 20 anos trabalhei em multinacional e, cara, consegui explicar muita coisa, mas quando tinha que explicar para alguém de fora do nosso país que nós temos tributos diferentes em vários lugares, isso é uma coisa realmente de uma complexidade bastante razoável. Então, por exemplo, eu estou aqui no Rio, o ICMS daqui é um, você está no Espírito Santo, é outro, completamente diferente, nós estamos a 400 quilômetros de distância. Então, o que acontece hoje, Carlos, é que existem profissionais muito especializados nessa questão tributária olhando para onde é melhor você instalar uma unidade fabril por uma questão tributária, onde é melhor você colocar o seu centro de distribuição por uma questão tributária. Então, a conta para nós de logística não envolve só a distância, o custo, por exemplo, do frete da distância entre o Espírito Santo e o Rio. Ela envolve uma conta maior que é. O quanto de tributo a gente consegue reduzir se a gente tiver instalado aqui ou ali. Então, a gente tem muita operação hoje, Carlos, porque ela é decidida por uma questão tributária. E aí, fora isso, a gente tem todas as oportunidades que surgem de estados e prefeituras com isenção de tributos por um tempo para incentivar o deslocamento de empresas para lá. Então, essa é uma área que já há muito tempo vem crescendo e provavelmente ela vai ganhar ainda mais impulso com esse novo redesenho logístico que a gente vai ter. E fazer a gestão dos tributos não é nada simples. Estima-se que o Brasil gaste 5% do PIB só para fazer isso. E uma empresa por menor que seja não dá para fazer isso no Excel de jeito nenhum. Não, não dá. E, de novo, a gente tem que, além de ter profissionais competentes nessa questão tributária, tem que ter sistemas de suporte à decisão desse tipo de coisa. Na importação, por exemplo, é muito fácil da gente perceber. Você pode trazer uma importação chegando pelo Porto do Rio ou pode trazer chegando pelo Porto do Espírito Santo e isso tem uma diferença enorme de tributo que compensa, de repente, o trânsito de transporte, o custo de transporte adicional que você vai ter. Então, isso é uma área que demanda competência técnica profissional, competência jurídica para entender e fazer tudo de acordo com o que a lei preconiza. Esse sistema tem que suporte à decisão dando suporte a esse tipo de coisa para essa tomada de decisão. Agora, falando dos efeitos da restrição de circulação, você já começou dizendo isso e agora é para reforçar. isso acelerou o processo de inovação. O que estava guardado na gaveta foi jogado para o alto, colocado tudo em cima da mesa e feito tudo ao mesmo tempo. Então, o que eu falei lá é que, na minha percepção, tudo isso que aconteceu na pandemia no mundo foi um grande motor de aceleração de boiler. Então, muitas coisas que a gente fala, vamos deixar, vamos pegar, por exemplo, o home office. Home office, desde muito tempo. Eu vejo muita gente falar que legal, home office é um negócio novo. Se a gente for olhar lá para trás, o meu avô trabalhava de home office, ele era alfaiate e trabalhava em casa. Estou falando de 30 anos atrás. Então, isso já existia, só que as pessoas, eu sentia uma certa resistência do empresário. Ele falava assim, vou deixar meu funcionário em casa, ele vai ficar de pijama o dia inteiro, assistindo sessão da tarde e não vai trabalhar. Então, tinha uma resistência. E hoje, eu vejo que teve que todo mundo ir para casa, todo mundo trabalhou super bem, várias empresas, a gente acompanha aí, e o meu filho trabalha em uma dessas empresas que mandou um kit home office para ele, mandou computador, cadeira, tudo, e falou, cara, fica para frente de casa e, eu pergunto para ele, ele fala, cara, eu produzo muito mais. Então, esse é um tabu que quebrou, passe a essas questões relacionadas à restrição de circulação e acho que esse a gente tem uma chance grande de evoluir. Outro é a educação. Por muito tempo, a gente vem conversando sobre educação online, sobre educação online, sobre educação online, e aí, cara, com essa restrição, foi outro segmento que também explodiu e aí acho que vai continuar quem tiver bem. Eu acho que o grande dilema disso tudo, Carlos, é que, na minha concepção, todas essas inovações, muitas delas não vão se sustentar. E não vão se sustentar por quê? Porque nós, eu, você, todo mundo que está nos ouvindo, querem ter uma boa experiência. Então, quando você compra algo pela internet, quando você faz um curso pela internet, quando você trabalha em casa, você quer ter uma boa experiência. E, infelizmente, nesse corre-corre que a gente teve que fazer, muitas empresas procuraram se digitalizar de uma forma meio corrida e não prepararam a infraestrutura. Então, tem muita experiência que não está sendo legal. E aí, essa experiência que não está sendo legal, talvez não tenha outra chance. Pois é, eu comprei alguns produtos pela internet e só passei raiva até para trocar e um simples telefone de atendimento eu não conseguia. eu acho que uma coisa que era para ser muito simples não está sendo que é o processo de telefonia das empresas. O que eu vi aqui, algumas experiências não foram boas. Todo mundo tem celular, todo mundo fala pelo Zoom, por qualquer aplicativo. Mas e um telefone fixo? Na hora que você liga no telefone fixo, cai aonde? Tem uma conexão de VoIP que cai no computador da empresa que está com o funcionário? Isso pode parecer a coisa mais idiota, mais simples possível, mas tem tido experiência de eu ligar, tocar, até cair, mandar um e-mail e a pessoa dizer que o funcionário está em Home Office, toma aqui o celular dele. Quão difícil é fazer um VoIP e mandar para o computador da empresa que está com o funcionário? Essa é uma experiência que era para ter sido muito simples e não foi pensada. Uma coisa que chama atenção negativamente. Então, o que eu percebo, Carlos, e a gente teve alguns clientes nossos que passaram por esse processo de ter que acelerar a sua digitalização e a gente sempre conversou muito com o pessoal dizendo o seguinte, cara, você entrar para o mundo de vendas pelo e-commerce não é simplesmente você tirar boas fotos do seu produto, colocar um preço legal, contratar uma galera de marketing digital para popularizar a sua marca. Isso é importante a beça, claro que é. Agora, depois que o cliente compra, tem toda uma jornada que a gente precisa acertar. Então, cara, eu tenho visto várias experiências mal sucedidas por pequenos detalhes que não foi pensado. Talvez o empresário estava tão preocupado em colocar o negócio dele no digital que ele não teve o tempo ou oportunidade ou orientação para pensar nesses detalhes como você falou no telefone, como eu também já passei raiva em algumas situações por descuido com como operacionalizar aquilo. Vender é muito importante? Claro que é, mas empregar é tão importante quanto vender. Recentemente, eu escrevi um artigo que eu titulo ela Comprar é fácil, entregar nem tanto. E é uma pura verdade. A gente está vendo aí uma série de reclamações de empresas que não conseguem entregar ou porque escolheram um parceiro inadequado para fazer a entrega do seu produto ou porque não se prepararam bem e o seu produto e o seu pedido ainda está lá para separar. Então, tem gente que está falando do supermercado. O supermercado não foi preparado para fazer venda pela internet na sua maioria. E aí, tem muita gente que pegou a sua lojinha e falou, cara, manda um WhatsApp para mim que eu separo para você. Cara, isso é legal para um, dois pedidos, mas quando chega a 50 é um vucu-vucu danado. Então, assim, não dá para improvisar. Tem que parar e falar, cara, vou destinar aqui, vou pensar, como é que eu vou fazer esse fluxo porque senão a experiência não vai ser legal. A gente tinha um plano de contingência pronto? As empresas tinham ou não? Olha, Carlos, eu acho que, cara, ninguém pensava que isso fosse acontecer no mundo. Eu, por exemplo, não vi nenhum Nostradamus aí dizendo que imaginava que um dia isso fosse acontecer. Eu acho que muitas das empresas pensam em paralisações devido à greve, a incêndio, e aí pensam muito no seu âmbito interno. Então, todas as empresas que eu trabalhei, nós tínhamos plano de contingência, tipo, se ficar sem luz dois dias, o que a gente faz? Se interromper a rua, o que a gente faz? Mas acho que nessa dimensão de paralisação mundial, eu acho muito improvável que alguém tivesse um plano de contingência. Basta a gente ver na nossa casa. Eu, por exemplo, aqui em casa, a gente tem um co-working aqui em casa. Nós temos três pessoas trabalhando full-time em casa e, cara, a minha internet era legal, tudo era legal, mas não para três pessoas full-time trabalhando. E aí começa a engargalar e aí você teve que fazer alguma coisa. Então, eu não vi nenhuma empresa que tivesse um plano de contingência com esse tipo de amplitude. Pode ser, Carlos, que depois desse advento, algumas empresas comecem a se preocupar de uma outra situação que vier a acontecer desse tamanho. mas eu não conheço nenhuma empresa que tinha pensado num dia o mundo literalmente todo mundo meio que parar. E aí parar a gente está falando de circulação de pessoas, circulação de mercadorias, literalmente criar barreiras num mundo que a gente já estava achando que ele não tinha mais barreira. E teve, né? Barreira. E aí acho muito difícil alguém ter tido uma contingência para ele. Você que está vendo e nos ouvindo, olha quantas informações interessantes de uma aula que o Merim até agora está nos dando. Se está gostando, deixe seu like aí. Se tiver alguma dúvida, escreve para a gente. Escreve aí embaixo ou do lado dessa tela. E, Merim, quais são as oportunidades que a logística vai oferecer daqui para frente? Outro dia eu achei até um negócio interessante, uma palestra, não consigo lembrar o nome de quem estava dando, mas era assim, Covid-19, risco, não é? E aí ele estava falando dela de comércio exterior, Comex mais. A gente pode fazer a mesma coisa também. Você tira o Covid, bota a logística mais. Quais são as oportunidades que estão aí, que já estão acontecendo? Então, Carlos, eu acho que está tendo muita oportunidade para as empresas mais ágeis. Então, vamos pegar um segmento aí que é um segmento que está, você falou que teve uma experiência e uma opção de pessoas que estão nos ouvindo aí de repente também tiveram uma experiência não muito boa, que é a questão da entrega ou da devolução de um produto. Vai aparecer uma série de oportunidades, já está aparecendo, para empresas especializadas em fazer entregas de alguns produtos de forma mais ágil. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, entrega de comida, você tem aplicativos que funcionam super bem, acho que isso vai ter uma oportunidade imensa aí de crescimento. então, eu me atrevo a dizer que a gente vai ter empresas especializadas em entregar pacotinhos em tal área, coisinhas em tal lugar, ou seja, de acordo com o crescimento do delivery, a gente vai ter algumas especializações. Acho que nós vamos ter uma série de oportunidades aí de entregas em veículos alternativos, como, por exemplo, bicicletas, ciclos, talvez a gente comece a ter mais uso de drones, então, assim, acho que esse segmento aí vai crescer. Acho que a gente vai ter muita oportunidade para desenvolvedores de soluções mobile, que conectem, que tem, ter algo, que oferece algo, uma terminologia aí que a gente chama de uberização, então, eu vejo que algumas operações que têm recursos ociosos vão poder encontrar outras que precisam daqueles recursos e fazer esse match. Então, acho que tem, meio campo aí importante para a gente também fazer. E acho que vai ter muita oportunidade de desenvolvimento de soluções logísticas mais voltadas, por exemplo, para questões relacionadas à mobilidade, para questões relacionadas à saúde, então, eu vejo que tem um mar imenso aí para a gente trabalhar, desde as coisas mais simples às coisas mais complexas. Eu participo de muito hackathon, sou convidado para participar e vejo que cada vez mais estão surgindo hackathons especializados em soluções logísticas, de tudo que você possa imaginar, desde aplicativos de veículos, até empresas concessionárias de energia elétrica, passando por unidades de saúde, vai todo mundo procurar ter soluções que sejam mais viáveis, que sejam mais rápidas, menos onerosas e, de novo, possibilite uma boa experiência para o cliente. Então, quando a gente olhar para a logística, a gente vai falar, cara, isso aqui vai ser um diferencial, porque eu, você, Carlos, e muitos dos que estão no meu ouvido, quando a gente escolhe comprar alguma coisa, você vai lá, escolhe aquele seu produto, a sua jornada de compra, você tem lá, eu quero trocar de celular, meu celular tem que ter essa especificação, isso, isso, e aí você começa a olhar o preço, mas em algum momento você vai falar, quanto tempo demora para entregar? E aí você olha no fornecedor A, ele demora 10 dias, no fornecedor B, ele custa mais 10 reais e demora 3 dias. Invariavelmente, a gente vai fazer a escolha para quem conseguir te oferecer um pacote de soluções melhor e a entrega, nesse caso, é uma parte importante desse pacote. Vamos supor que os dois entregam em 3 dias, mas um chega lá e fala assim, Carlos, eu entrego o seu produto na hora que você quiser, lá na rede de fast food ou no posto de gasolina que você abastece. Você vai falar, pô, cara, isso é o melhor dos mundos, eu moro em casa, não tenho ninguém para receber, não vou precisar pedir ao meu vizinho, isso vai ser um outro diferencial. e aí vamos supor que o outro fala, se você não gostar, tem aqui um telefone 0800 que você liga, você vai lá na rede de fast food, bota lá no armário e eu vou considerar a sua devolução. Você vai falar, pô, cara, isso é melhor ainda. Então, eu acho que a gente vai ter uma competição bastante saudável por oferta de melhores serviços ao longo de toda a cadeia, desde o momento de pedir até o momento de receber e, se necessário, até o momento de devolver. Pois é, eu ia perguntar para você sobre o impacto disso tudo no e-commerce, você já respondeu metade disso, mas o e-commerce está preparado para esse crescimento que está no começo? Olha, Carlos, eu vejo assim, cara, nós vivemos num país que tem um desafio grande de infraestrutura, então, isso já torna a questão do e-commerce um pouco mais desafiadora, então, a gente tem infraestrutura viária, portuária, aeroportuária que, diferente de outros lugares, a gente já tem muita oportunidade de crescer. Um outro fator é que a gente, por muito tempo, não estimulou de forma adequada as empresas, como você citou, da entrega da última meia, então, a gente, por muito tempo, veio sucateando grande parte das empresas prestadoras de serviço. E aí, agora, como a gente teve esse aquecimento, você tem poucas empresas ainda preparadas para super aguentar esse aumento de valor. Então, a gente tem hoje a maior empresa que faz entrega de comércio eletrônico, se chama de dúvidas, é o Correio, que vem atravessando por um momento bastante desafiador, não vem conseguindo oferecer um serviço legal. E aí, você tem poucas empresas com a dimensão e a característica do Correio para fazer isso. E aí, isso gera um desafio. Hélio, obrigado pela aula que você nos deu aqui, a logística tem um papel sensacional, importante, realmente, tudo isso está passando, está indo embora, e a gente tem oportunidades enormes pela frente. quem achava que isso era, digamos, o projeto do futuro já está atrasado, que ele é do presente e já está acontecendo. Obrigado pela gentileza de conversar conosco. Tá bom, Carlos, só queria deixar uma última mensagem que eu tenho conversado também muito com o pessoal, se você me permite. Pois não, claro. Eu vejo muita gente aí, que por diversos motivos passando por esse momento, eu costumo dizer o seguinte, todo dia quando eu acordo eu agradeço, claro, e penso que cada um de nós é meio que como se fosse um atleta profissional e que independente de se estar tendo jogo ou não, a gente tem que se manter na ativa, se preparando, treinando, se alimentando bem, dormindo bem, porque uma hora o campeonato vai voltar. E aí, pessoal, quando o campeonato voltar, ele vai voltar, a gente vai ter que estar bem preparado. Então, que cada um de nós aproveite aí esse momento, para também se preparar em termos de capacitação, se preparar, vendo coisas bacanas, assistindo palestras bacanas, porque quando o campeonato voltar, a gente vai estar mais preparado e vai conseguir voltar a jogar em alto nível. Se a gente ficar parado, a gente vai, talvez, voltar, não numa forma muito legal, e aí isso pode ser que atrapalhe aí a nossa jornada. Então, que a gente tenha isso em mente, que o campeonato vai voltar, a vida vai voltar, diferente, talvez, é claro, mas que a gente tem que estar bem preparado para tocar esse negócio. Não estamos em férias, só estamos alocados num lugar diferente. Gerardo. É, muito obrigado, tá? De nada, Carlos, foi um prazer, foi sempre bom a gente bater esse papo aí, espero ter ajudado aí o pessoal do comércio exterior, qualquer coisa que alguém precisar, conte com a gente aí. Você tá vendo aí a rede social do Hélio, HRM Logística, e se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe isso com a gente. Todo mês, a gente tem um episódio novo do Comex na Prática, uma websérie criada pelo Comex Blog, em que a gente traz especialistas da área, não só do comércio exterior, mas da logística, da área tributária, enfim, que vai falar para você, seja empresário, seja entusiasta, dessas duas áreas. E se você ficou aqui até agora, meu muito obrigado, e mês que vem a gente tem outro. No mais, um forte abraço e até o próximo conteúdo. Valeu, Hélio. Valeu você que ficou até aqui.